Senador Cid Gomes leva tiro no peito durante manifestação de policiais no Ceará. Comissão mista da reforma tributária é instalada e tem 45 dias para apresentar um texto de consenso. E CPI mista das fake news ouve dono de empresa que dispara mensagens em massa pelo WhatsApp. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, foi baleado no peito e na clavícula na tarde desta quarta-feira durante um protesto de policiais militares em Sobral, no interior cearense. O senador está internado com um quadro clínico estável. Movimento grevista pode fazer o professor, pode fazer o trabalhador, mas quem tem arma, direito de andar armado, não pode pela nossa Constituição fazer greve. Vocês têm cinco minutos para pegarem os seus parentes, as suas esposas, os seus filhos. Calma de sair daqui em paz. Cinco minutos, nem uma mais. Cid Gomes está hospitalizado, mas ainda não há boletim médico. No momento do tiro, o senador pilotava uma retroescavadeira para tentar furar um bloqueio feito por policiais no batalhão da Polícia Militar do município. Cid Gomes está licenciado do Senado e organizava um protesto contra um grupo de policiais que tenta impedir o trabalho da Polícia Militar. A assessoria do senador e o presidente do Senado publicaram no Twitter notas sobre o incidente. O senador Cid Gomes foi baleado por uma arma de fogo na tarde desta quarta-feira, 19, em Sobral. Neste momento, o senador passa por estabilização no Hospital do Coração de Sobral e será transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Mais informações em instantes. Esse foi o Twitter da assessoria do Cid Gomes. E a mensagem do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Acompanho com preocupação os desdobramentos do ocorrido com o senador Cid Gomes, hoje, 19, em Sobral, Ceará. Falei com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o governador do Ceará, Camilo Santana, para obter informações e garantir a segurança do parlamentar. Foi instalada nesta quarta-feira a Comissão Mista da Reforma Tributária. O desafio é simplificar a cobrança de tributos e impostos no país e, ao mesmo tempo, equilibrar interesses de Estados, Municípios e da União. Um detalhe, o grupo vai ter até 45 dias para oferecer ao Parlamento um texto para ser debatido e votado ainda em 2020. A primeira reunião da comissão vai ser em 3 de março. A palavra de ordem é diálogo. Queria agradecer a conciliação alcançada e esse entendimento, presidente Rodrigo, só foi possível graças ao espírito público de todos nós. A união entre a Câmara e o Senado é para que a gente possa trabalhar em conjunto numa matéria que é tão importante, mas que é tão complexa hoje. O sistema tributário é muito complexo. Esse foi o tom da solenidade de instalação do grupo que vai analisar a reforma tributária. O colegiado, formado por 50 parlamentares, vai ter 25 deputados e 25 senadores em um prazo de 45 dias para encontrar um texto de consenso entre a proposta que tramita na Câmara e a proposta que está em análise no Senado. É uma reforma que é aguardada há décadas pelos brasileiros. A desburocratização, a simplificação é um sonho dos brasileiros. É a possibilidade, de fato, de darmos segurança jurídica, tranquilidade para os empreendedores, confiarem no Brasil e promovermos a geração de emprego necessária. Todos nós aqui estamos imbuídos do mesmo espírito. Simplificar o sistema, realizar as outras reformas, para que simplificando primeiro, depois a gente possa reduzir a nossa carga tributária, que é muito alta. O texto que está em análise na Câmara unifica cinco tributos, três federais, dois estaduais e um municipal. Já a proposta que está em tramitação aqui no Senado extingue nove tributos e cria dois impostos, o chamado IVA Dual. Um direcionado para arrecadação federal e outro para estados e municípios. O relator da proposta será o deputado Agnaldo Ribeiro e o presidente da comissão, o senador Roberto Rocha. Para ele, o Congresso é perfeitamente capaz de construir um texto que atenda a todos os interesses. O governo não pretende, pelo menos até onde eu sei, encaminhar uma nova PEC, porque se o fizer, ou se o fizesse, ela teria que iniciar pela Câmara. E aí desequilibra aquilo que nós estamos tentando equilibrar neste momento. É mais razoável que o governo faça o que tem feito com outras matérias. Eles apresentem a nós os conteúdos que interessem ao governo federal. Nós não estamos com vaidade de saber quem produzir o que. Nós temos o sentimento de responsabilidade do que precisa o Brasil. E nesse sentido, estamos todos imbuídos do mesmo propósito. De fazer uma reforma tributária para todos os brasileiros, e não simplesmente para alguns. Mas, para conciliar todos os interesses, vai ser necessária muita conversa. É o que sinalizou o governador de São Paulo nesta quarta-feira, antes mesmo da instalação do colegiado. Estamos buscando um texto conciliatório que atenda a todos, mas que seja justo. Temos 46 milhões de brasileiros vivendo em São Paulo. É preciso ter um olhar e uma consideração a esses brasileiros que ali vivem. São Paulo é parte da federação, não é um país independente do Brasil. É um país que, aliás, contribui muito para o Brasil, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da estabilidade, do ponto de vista da democracia. Mas nós entendemos que este programa, que vai estabelecer um novo marco para a reforma tributária, deve ser feito no âmbito do Congresso, na Câmara e do Senado, com a participação dos governadores, com a participação também dos municípios, aqueles que representam os municípios brasileiros, para ver, de forma conciliada, uma melhoria efetiva no processo tributário. Um dos donos da empresa Iacos, que presta serviço de disparo em massa de mensagens pelo WhatsApp, foi ouvido nesta quarta-feira pela CPI Mista das Fake News. O sócio da empresa Iacos afirmou que todas as operadoras de celular foram utilizadas para envio de mensagens, mas sem vinculação com nenhum CPF. Segundo ele, o ex-funcionário Hans River, que na semana passada apresentou à CPI uma lista de 10 mil CPFs, trabalhou pouco tempo para o grupo. Ele trabalhou especificamente em uma empresa do grupo, se eu não me engano, por apenas 38 dias, Vossa Excelência. Após novas falhas operacionais, ele foi demitido. Ele criou, de fato, uma forma como ele achava que a empresa trabalhava, tomou isso como verdade, e quis colocar no processo trabalhista todas aquelas informações que, de forma alguma, no meu entender, tem a ver. Lindolfo negou irregularidades, mas disse que sua empresa disparou mensagens para as agências que fizeram campanha eleitoral, para os então candidatos, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. A agência usou a nossa plataforma para fazer envios de disparo via WhatsApp. Está registrado, então, que é o candidato Jair Messias Bolsonaro. A sua empresa prestou serviço ao PT através do candidato Haddad? Os disparos foram feitos através de uma agência. O depoimento foi interrompido em alguns momentos tumultuados. Mas na hora da pergunta de você, você se questiona o ele. Não, querido, mas você não deixa eu falar, você só passa para ele, ele não está nem escrito. Qual é a preocupação da deputada? Porque não falaram o nome do Bolsonaro. Não, ele vai falar, ele não falou, porque ele não terminou de falar. Eu vou confundir aqui, vou abrir para a nossa relatura. Na Comissão de Constituição e Justiça, senadores criticaram o presidente Jair Bolsonaro por comentários sexuais sobre a repórter da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, ofendida por Hans River na CPI Mista das Fake News semana passada. Quero registrar veementemente o meu protesto contra as últimas falas do presidente da República, quando de forma grosseira, desrespeitosa e até um tanto quanto desumana para uma mulher se referir de forma muito incorreta, sugerindo questões de ordem da sexualidade. Parece que resolveram sair do armário todos os machistas, sexistas, os misóginos, os preconceituosos. Então vale uma reflexão do que queremos para o Brasil no futuro, porque é muito preocupante pessoas que encabeçam o poder e esse próprio Congresso não respeitar a figura da mulher. É um governo que ataca a democracia, que ataca as instituições democráticas e que ataca o pouco de civilidade que nós construímos ao longo da nossa história. Nós não podemos esquecer que é muito triste uma sociedade que agride a alma da mulher, mas é mais triste ainda essa sociedade que aplaude quem agride a alma da mulher. Davi Alcolumbre também comentou a declaração do presidente Bolsonaro sobre a jornalista Patrícia Campos Melo. Em relação às declarações do presidente nesse episódio com a jornalista, a gente lamenta porque a gente sabe o papel fundamental da imprensa brasileira, a gente sabe que vocês todos fazem do dia a dia a vida de vocês e o trabalho de vocês para levar a informação, mas isso cada um conduz da sua maneira. A minha maneira é essa, é de conciliar, de agregar, de pacificar. Eu, do ponto de vista da instituição, do Senado, da República, eu acho que foi um episódio que é uma página virada, porque já aconteceu, mas que a gente possa daqui para frente conduzir com mais respeito, com mais atenção, porque vocês são atores importantes no fortalecimento das instituições. A imprensa é fundamental, a liberdade de imprensa é fundamental e a gente tem que proteger isso que está segurado na Constituição. PT, PSOL e Rede apresentaram nesta quarta-feira pedido de cassação do senador Flávio Bolsonaro. As acusações são lavagem de dinheiro, corrupção e associação com milícia. O presidente do Conselho de Ética do Senado, o senador Jaime Campos, tem cinco dias úteis para decidir se aceita ou não o pedido. Ele disse que vai dar ao acusado o direito da ampla defesa e que vai recorrer à Advocacia-Geral do Senado para subsidiar o andamento do processo. Um grupo de senadores entregou nesta quarta-feira ao presidente Davi Alcolumbre um abaixo-assinado pedindo que ele coloque em votação, em plenário, o projeto de lei do senador Lazier Martins que muda o Código Penal e permite a prisão após condenação em segunda instância. O pedido tem 43 assinaturas. Também existe uma PEC que muda a Constituição para permitir a prisão após segunda instância. Essa PEC está sendo examinada pela Câmara dos Deputados. A discussão e a votação dessa pauta ela é a número um hoje para a população brasileira. Nós vamos começar a discutir reforma tributária, talvez chegue o projeto de reforma administrativa, mas aonde vá um parlamentar, a população está dizendo quando é que vocês vão apreciar e votar a prisão após segunda instância. E optamos pelo projeto do senador Lazier Martins exatamente em razão da sua eficiência, do seu alcance e, sobretudo, da sua celeridade, sem prejuízo da proposta da Câmara. Nós queremos afirmar que votaremos favoravelmente a proposta da Câmara. Não há colisão entre uma e outra. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira uma série de projetos que alteram o Código Brasileiro de Trânsito. Entre as propostas aprovadas pela Comissão está a que determina que os micro-ônibus e ônibus que fazem transporte público estejam equipados com botão do pânico, um dispositivo para que mulheres vítimas de violência possam pedir socorro. Outro projeto aumenta a pena para homicídio culposo cometido por motorista se ficar comprovado que na hora em que provocou o acidente e cometeu o crime, ele estava usando o celular. Senadores aprovaram ainda o projeto que transforma a multa em advertência nos casos de infrações leves ou médias cometidas por motoristas não reincidentes. Naquele caso do motorista que por cinco anos não tinha recebido nenhuma pena leve ou intermediária de trânsito, então depois de cinco anos sem multa, se ele receber uma multa considerado num crime, considerado de trânsito leve ou intermediário, ao invés da multa, a primeira vai ser convertida numa simples advertência. E com isso nós queremos demonstrar também para a população que os detrans da vida, esses órgãos de fiscalização tem que ter antes de tudo o caráter pedagógico para depois ter o caráter punitivo. Um pedido de vista adiou para depois do carnaval a votação da PEC que desvincula recursos dos fundos públicos, uma das propostas do Plano Mais Brasil do governo federal. O relator, senador Otto Alencar, analisou mais 21 emendas apresentadas depois da leitura do parecer. Ele rejeitou as emendas, mas fez uma mudança no texto. Retirou a previsão de que despesas financiadas com recursos desvinculados dos fundos ficassem fora do teto de gastos por um ano. A flexibilização do teto tinha sido incluída a pedir do líder do governo, senador Fernando Bezerra. Mas houve uma manifestação do Ministério da Economia para manter dentro do teto os recursos dos fundos, cerca de 32 bilhões de reais por ano. Tinha alguma incongruência com o artigo 3º. Mas para garantir que não venha nenhuma suspeita de que eu estou nessa direção de romper o teto dos gastos, flexibilizar, nós retiramos. Até porque eu quero registrar que lá atrás eu votei a favor da PEC dos gastos porque eu achava e acho até hoje na situação fiscal que o Brasil se encontra nós temos que conter a sangria e os gastos que não sejam os gastos imprescindíveis para o funcionamento da máquina pública. Como houve mudanças no texto, o líder do PT, senador Rogério Carvalho, pediu vistas e a votação da PEC dos fundos foi adiada para depois do carnaval no dia 4 de março. De acordo com o calendário feito pela presidente da comissão, senadora Simone Tebet, a segunda semana de março a prioridade será a PEC emergencial. No dia 9 e no dia 10 de março nós teremos as audiências públicas da PEC emergencial com a leitura do relatório no dia seguinte, na quarta-feira, dia 11 de março. Portanto, esse, entre aspas, atraso da PEC dos fundos por uma semana ou pelo menos por uma reunião da CCJ não vai atrasar o calendário da PEC emergencial. A comissão que analisa a medida provisória 898 de 2019 que estende o 13º para o Bolsa Família e para o benefício de prestação continuada adiou pela sexta vez a votação do relatório da MP. A próxima reunião está marcada para o dia 3 de março. Foi lido nesta quarta-feira o relatório da medida provisória que estabelece o contrato de trabalho verde-amarelo com a finalidade de gerar empregos para os jovens. Foram quase duas mil emendas apresentadas. Foi concedida vista coletiva e a discussão ficou para março. Ao ler o documento, o relator disse que a atual recuperação da economia permite que a MP atinja seus objetivos. Essa medida provisória nos dá a oportunidade de criar as condições para que o emprego seja catalisado. O contrato verde-amarelo ele pode e certamente irá cumprir esse papel de fazer a aceleração desse processo. Nós teremos o carnaval para estudar o relatório. Voltaremos aqui na próxima terça-feira depois do carnaval. Ali iniciamos a discussão e se for um dia ou dois dias ou três dias não é problema. No máximo sei lá terça, quarta, quinta a matéria está votada. Em tempos de crise como garantir suporte financeiro a instituições que prestam serviços gratuitos à população e que dependem de verbas e convênios com o poder público patrocínio e doações. A audiência na Comissão de Assuntos Econômicos debateu nesta quarta-feira projeto que regula o título de capitalização como forma de arrecadação de entidade beneficente de assistência social. Com o projeto busca-se regular o assunto e dar segurança jurídica a essas entidades. Conseguir reverter tudo isso com grandes investimentos não só em tecnologia mas em gestão de conhecimento e até mesmo em pesquisa. Eu acho que isso é o que tem feito a grande diferença hoje na saúde do Brasil e eu posso dizer que as outras instituições também caminham nessa linha. Toda a questão operacional fica com a entidade de capitalização e seus distribuidores mas faça com que o recurso chegue até a entidade porque ela melhor do que ninguém sabe como aplicar e tem esse compromisso social que é inequívoco. Foi investido com o título filantropia premiável aproximadamente só estou dizendo das 15 instituições que eu represento 400 milhões no ano de 2019 focado na saúde na assistência social no esporte e na vida daqueles que mais precisam. Essa receita se tornou praticamente a coluna cervical de várias instituições no caso do Hospital de Amor nos últimos anos mais de 90 milhões de reais foram captados desta maneira e a gente que vive no dia a dia na região norte do país sabe o quanto que é importante dar às famílias desse lugar o conforto de poder se tratar de ter esperança e se tratar próximo à sua residência. Com o Brasil de desenvolvimento irregular e desigual e regiões com maior e menor densidade populacional regras muito rígidas podem dificultar o crescimento dessa modalidade de arrecadação. Onde nós temos grandes distâncias mercado econômico fragilizado e a necessidade de uma logística muito maior em função das próprias distâncias isso se torna inviável da forma como está hoje. O que nós queremos é que no mínimo no mínimo nós tenhamos dentro do processo de capitalização se a intenção é realmente beneficiar as entidades filantrópicas que nós sejamos o mais atrativo dentro do mercado de capitalização para isso. Mas o potencial do título de capitalização para alavancar os recursos de entidades de assistência social anima quem está envolvido com essa área. A modalidade filantropia hoje ela responde por 6%. Eu não tenho dúvidas do potencial de crescimento disso. Para uma entidade filantrópica não existe uma bala de prata. Ela não tem como escolher essa ou aquela fonte de recursos. É um somatório de fontes. Em 2013 o estado de Pernambuco tinha apenas 10 APAES funcionando. Não tinha tinha uma federação mas não tinha nem sede nem estrutura para funcionamento. Hoje, senador Pernambuco tem hoje 26 APAES funcionando uma federação instalada. Incentivo para a contratação de pessoas com mais de 60 anos e possibilidades de desaposentação. Propostas aprovadas nesta quarta-feira pela Comissão de Assuntos Sociais. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram um projeto que prevê a desaposentação. Pelo texto, os aposentados que continuam a trabalhar vão poder renunciar à aposentadoria para ter no futuro um benefício maior. A matéria vai ao plenário do Senado. A aposentadoria é um direito patrimonial de caráter disponível e, portanto, passível de renúncia. Ademais, não nos parece justo obrigar o aposentado que continua a trabalhar a seguir contribuindo para a Previdência sem a devida contrapartida. Outro projeto aprovado prevê que o empregador possa deduzir da contribuição social o valor de um salário mínimo para cada seis meses de trabalho de um empregado com mais de 60 anos. Também haveria dedução na contribuição social sobre o lucro líquido. Os incentivos teriam duração de cinco anos. A proposta segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. O trabalho para além dos 60 anos de idade tornou-se uma imposição previdenciária. Nesse contexto, a proposta do senador Chico Rodrigues, que agora se analisa, cria incentivos para que o empregador possa contratar de maneira diferenciada pessoas idosas prontas a oferecer sua contribuição na produção de bens e serviços para o crescimento do país. A medida trará, sem dúvida, maior efetividade ao disposto no artigo 28 do Estatuto do Idoso, que prevê o dever do Estado em promover ações de estímulo à permanência da pessoa idosa ao mercado de trabalho. O Brasil deve lançar até junho uma Carta Brasileira para Cidades Inteligentes com orientações para modernizar as políticas públicas nacionais. A proposta deve ter uma linha de crédito especial do BNDES para municípios que aderirem às mudanças. O projeto foi lançado em março de 2019 para pensar o processo de transformação digital no Brasil. Segundo Adriana Alves, a carta é uma proposta para o país usar de forma mais inteligente a tecnologia nas prestações de serviços. Como as pessoas se relacionam com o espaço das cidades nesse contexto de transformação digital. E a gente pensa também muito nos serviços prestados à população pelo poder público local. Então, melhorias da gestão, a construção de uma inteligência territorial nos níveis na escala local. A gente conseguir prestar um melhor serviço, um serviço mais mais eficiente, mais transparente para a sociedade. A carta deve ser um marco de modernização das políticas públicas. E o Ministério de Ciência e Tecnologia já trabalha num plano de implementação que deve ser apresentado ainda neste ano. O BNDES está criando uma linha de financiamento facilitado para os municípios que aderirem às propostas de modernização. A nossa ideia hoje é criar um modelo brasileiro alinhado com a questão da carta de cidades inteligentes, levando em consideração as melhores práticas mundiais. Nosso Ministério tem feito parcerias com outros países acerca desse assunto. Temos visitado inclusive algumas cidades para conhecer mais e aproveitar esses casos de sucesso aqui para a nossa realidade. O representante da Anatel falou sobre a viabilidade da criação deste novo modelo de cidades. Destaques importantes dessa discussão toda foi a interpretação do Plano Nacional de Ternas das Coisas. A gente já estava fazendo esse debate quando o plano saiu e o plano foi excelente nesse ponto. Discussões importantes que aconteceram foi na questão de qualidade. A Anatel tem toda uma regulação de qualidade de serviço para serviços móveis, por exemplo, para serviços fixos. Que nível de aderência tem esse tipo de regulamentação para dispositivos de IoT? Se é que faz sentido ficar exigindo coisas desse tipo no ambiente de IoT, sendo que a gente está falando de um modelo bastante disruptivo, bastante inovador ainda. O projeto é parte de uma parceria entre Brasil e Alemanha. Acho que isso é um tema que para o Brasil e para a Alemanha é um dos desafios, uma das possibilidades grandes. É uma transformação global que precisa de parcerias internacionais para achar boas soluções e boas políticas. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br barra tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Inscreva-se. 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 Inscreva-se.